Música Toda semana nós mostramos aqui direto da Viva Bartzen o quanto a Viva Bartzen pode deixar as suas casas lindas, confortáveis, funcionais Mas você sabia que a Viva Bartzen também faz ambientes profissionais incríveis? É sobre isso que a gente vai falar hoje, não é? Isso mesmo, então a gente tem feito muitos escritórios, muitos projetos Para melhorar também a qualidade do trabalho A Viva Bartzen tem esse conceito de trabalhar a casa como espaço de cura E esses dias até a gente colocou lá no nosso Instagram Não é só a casa e o trabalho é a segunda casa Sem dúvida O trabalho é a segunda casa, passamos muito tempo dentro dos nossos espaços de casa Passa mais tempo no espaço de trabalho do que em casa Do que em casa, né? Então a gente hoje vai mostrar um pouquinho desses espaços que a gente finalizou Que já está pronto montagem, design todo, decoração, né? Em parceria com alguns arquitetos Para mostrar assim a qualidade do ambiente que fica, né? E da beleza também Porque a estética é super importante Até como elemento motivacional, né Carmen? Trabalhar num espaço que é bonito, que é cheiroso Te eleva, te né? É bem iluminado, né? A iluminação também é uma coisa tão importante E a gente, até as pessoas que trabalham conosco, se sentem valorizadas Sim Percebem um ambiente ok, não? É, exatamente Então a gente tem focado também bastante nisso, né? E para as pessoas entenderem também que a Viva Batesem não é só casa Claro Também é esse ambiente corporativo, né? Quando a gente fala em Viva Batesem, a gente quer falar de tudo, não é? Porque essa questão que a gente bate muito aqui Que é o conceito da Viva Batesem de a casa como cura O trabalho também é, não é? Isso, isso Então elevar esse mesmo conceito da casa para o ambiente de trabalho Que pode ser um escritório de advocacia Pode ser algum escritório de educação Que é uma empresa com um grande escritório de vendas, enfim Que são coisas que a gente tem trabalhado em cima Que muitas pessoas usam, enfim E tem que ser ambientes que também façam o trabalho junto com Que seja funcional, né? Que a pessoa se sinta organizada, né? Porque a gente sempre bate muito nisso, né? Na questão da organização Como um elemento também de melhoria do tempo que a gente utiliza Para fazer uma determinada tarefa, né? A funcionalidade é isso Me diz uma coisa O ambiente profissional, muitas vezes, vocês precisam trabalhar com prazos Sim Porque numa residência, às vezes, dá para a gente contornar Qual é o prazo que vocês pedem depois do projeto pronto para a entrada? Na verdade, o prazo em si do nosso projeto, ele não altera O que vai alterar é a forma como a gente vai poder operacionalizar isso Lá naquele ambiente profissional Normalmente, os nossos montadores, a nossa equipe de montagem Ela vai ter que trabalhar fora do horário Então, daí, então, depende desse recurso aí Sim, se tiver trabalho Se for no shopping Se tiver vazio Vai ser de noite Se tiver vazio Aí é tranquilo Ou também tem a forma que a gente já fez Que é fazer por etapas Então, grandes escritórios fazem por etapas Finaliza uma parte Daí a pessoa vai ter que ficar ali um pouco ajustada naquele espaço, né? Com as suas coisas E depois finaliza a outra parte Para a pessoa não precisar parar, né? Agora, uma coisa que aconteceu Como teve muito home office E agora está retornando O que eu percebi foi isso As pessoas se estavam em home office E a gente ainda vai ter um tempinho aí de home office Claro E aproveitaram esse tempo Que estavam em casa para reformar os seus espaços Até porque tu percebesse, Lu Como esse período de home office nos mudou Sim E eu acho que a expectativa das pessoas Em relação ao ambiente de trabalho Hoje é outra É a outra Aquilo que a gente tinha já não servia mais Porque a gente não é mais o mesmo, né? A gente está muito mais preocupado Com a qualidade de vida Com tu ter um dia num lugar bacana Isso Então, essa é a hora, gente Eu acho que fez muito bem colocado Essa é a hora De nós organizarmos O nosso espaço de trabalho Para receber os nossos colaboradores E para retornar nesse espaço de trabalho Isso, porque a gente começa aí agora No período que a gente vinha falando antes De retomada, né? Sim, nós estamos com a vontade de regressar Nós estamos agora com a vacina As coisas mudaram Mudaram, né? Até a própria As pessoas estão mais esperançosas Que a coisa comece a ficar E a gente também pensa que Esse tempo é um tempo de organização Para retomada Claro Para retomada que vai acontecer Enfim, que é necessário que aconteça, né? É isso aí Então, fiquem com as imagens lindas Desse espaço profissional Feito pela Viva Bartzen E não se preocupe Porque a Viva Bartzen Se preocupa com todos os detalhes Para vocês, não é, Aluna? A Viva Bartzen Fica aqui na Plínio Brasil Milano Quase esquina com a Carlos Gomes Quase em frente aos Áfios de Anópolis Muito fácil de achar E com uma equipe Extremamente qualificada Esperando por vocês Obrigado